Bom, eu penso que de facto este momento foi um momento muito importante e muito bom para a democracia cabordiana, porque a democracia também é compatível com alguns excessos, e houve alguns excessos, sem dúvida, mas nós temos que conviver bem com a democracia e com as diferenças de pontos de vista. Eu acho que todos nós vamos ficar muito reforçados, independentemente de gostarmos ou não gostarmos da posição. Eu muito provavelmente não vou conseguir responder a todas as perguntas que foram longamente feitas e argumentadas, mas vou tentar responder a algumas. Houve um conjunto de perguntas sobre o que o Presidente pode fazer em relação à imigração. Eu penso que o Presidente da República deve ser um provedor da comunidade, das nossas comunidades. Portanto, deve fazer tudo para que as ansiedades, as aspirações das comunidades sejam devidamente percebidas e para que ele dê uma contribuição, para que o governo tome as políticas, tome as medidas necessárias para contribuir para a luta de reconhecimento que as nossas comunidades fazem nos países de acolhimento. porque a vida dos imigrantes e das comunidades está muito associada, exatamente, e é uma luta permanente de reconhecimento. Reconhecimento em relação aos direitos, para poderem beneficiar de todos os direitos, essencialmente os direitos sociais, mas também os direitos económicos e, em certa medida, os direitos políticos. Mas reconhecimento também em relação à sua cultura. Eu penso que o Presidente da República pode ajudar muito a nossa comunidade a se afirmar através da cultura. A cultura é aquilo que mais nos une. E ele tem de pôr em evidência exatamente aquelas qualidades da nossa cultura que fazem com que nós nos distinguamos de outros, mas com que os outros possam reconhecer em nós valor. Penso que, como Presidente da República, qualquer cidadão deverá procurar afirmar o valor da nossa comunidade através não só da cultura, mas também pondo em relevo aquilo que vem distinguindo elementos da nossa comunidade. A nossa comunidade tem gente que se distingue em vários setores da vida. Na economia, no desporto, na cultura. Então acho que o nosso Presidente deve procurar fazer isso. Mas deve procurar integrar o máximo possível a nossa comunidade dentro do contexto das instituições que defendem os interesses das comunidades. Desde logo, por exemplo, estimulando a constituição do Conselho das Comunidades, que vai ser importante para a defesa geral dos interesses das comunidades. Mas também estimulando aqueles que representam particularmente as comunidades como os deputados eleitos pela imigração. Há uma coisa que eu penso que é muito importante nós fazermos, que é apoiar a política de estabelecimento das casas de cultura de Cabo Verde, no exterior. Mas também acho que é muito importante nós apoiarmos as instituições da comunidade, as associações. As associações têm um papel muito importante para a defesa dos associados, mas também para a defesa da comunidade. E eu penso que devemos fazer isso. E devemos também reforçar a relação de comunicação que estabelecemos na comunidade. Portanto, os membros da nossa comunidade devem estar mais em conjunto. O facto de estarmos aqui é mais um elemento de constituição da nossa comunidade, porque ajuda-nos a nos sentirmos com um conjunto de objetivos comuns. Por isso eu penso que é nesta linha que devemos avançar. A Dra. Madalena fez-me uma pergunta em relação ao desempenho do Presidente Pedro Pires. Eu diria que o Presidente Pedro Pires e o Presidente de Mascarenhas Monteiro exerceram com dignidade os cargos respectivos no momento em que foram eleitos Presidentes da República. E eu penso que outras pessoas, e Aristides Pereira também, obviamente, aliás eu afirmo é isso no Conselho Nacional. Mas eu penso que nós devemos aprender com eles e procurar ter em conta o contexto que estamos a viver para fazermos melhor. Porque são outras exigências e nós temos de trabalhar para isso. Muitas pessoas referiram-se aqui aos debates que têm estado um pouco acalorados com terminologias de ratos e outras coisas. eu penso que não vale a pena a gente ir por este caminho da zoologia política porque isto não ajuda não ajuda ninguém. Acho que nós nós somos carverdeanos, devemos respeitar-nos bem. Respeitar. Em relação às cores, eu penso que acho que não vamos não vamos entrar em guerra por causa disso. Porque, olha, eu gosto da sua camisa eu gosto da sua camisa eu gosto de outras cores que estão aqui eu penso que as pessoas são são todas cidadãs e têm o direito a usar como candidatos a presidente da república as cores que bem entenderem. Não é e depois, quer dizer o amarelo não é património de ninguém. Mas, no nosso caso se reparar bem as cores são diferentes. Nós temos um tom muito forte de azul temos laranja temos a bandeira nacional eu acho que não se confundem e não foi por nenhum oportunismo. O PICV ao apresentar o amarelo como a sua cor nas legislativas fê-lo bem é normal mas os candidatos a presidente da república têm as suas próprias preferências mas não é por isso que se vai que se vai conduzir a qualquer crise política. O Sr. Marcelo colocou uma questão muito importante em relação a... e eu agradeço as palavras simpáticas de todos incluindo a sua portanto, referiu-se à questão do turismo disse que o turismo é uma listada num sal e na boa vista na verdade quer dizer o turismo em Cabo Verde é um setor importante mas que não está associado só a coisas boas para mim o turismo a opção para o desenvolvimento do turismo em Cabo Verde é uma opção boa na perspectiva de ajudar a resolver os problemas de desenvolvimento do país e é uma opção boa que normalmente permite isso já está estudado permite resolver muito os problemas de emprego e os problemas de pobreza e não é por acaso que até há bem pouco tempo aliás, mesmo ainda as ilhas onde havia menos desemprego era o sal e a boa vista agora temos os efeitos da crise mas eu penso que o Presidente da República deve estar muito atento muito atento ao desenvolvimento da economia particularmente do turismo e ver particularmente nessas ilhas os problemas que nós temos que são em primeiro lugar eu acho que o problema da inadequação do pessoal em termos de formação para essa área porque nós temos de fazer um trabalho de adequação em termos de formação profissional ajustada para o desenvolvimento do turismo e não é só na base de conhecimentos é também na base de valores valores em relação ao trabalho à disciplina à responsabilidade e o Banco Mundial acabou de fazer um estudo exatamente que vai neste sentido portanto há que estimular o governo para políticas públicas adequadas em relação em relação à utilização de órgãos de órgãos da diáspora eu penso que o presidente da república deverá e aí eu regresso um pouco atrás deverá estimular os órgãos que existem na nossa diáspora o congresso de quadros deverá ser melhor aproveitado talvez e há que fazer uma autocrítica ou uma crítica em relação àquilo que tem conseguido e àquilo que não conseguiu mas é um elemento importante neste contexto que deve ser visto e trabalhar em íntima ligação com todas as pessoas que têm interesse nessa matéria o senhor Riolindo Sousa perguntou como é que vamos acompanhar essa problemática da pobreza e se eu vou buscar o apoio do PSV em relação à questão da pobreza eu penso que o desafio de combate à pobreza deverá ser sempre uma das preocupações de qualquer responsável neste momento este desafio faz parte do mínimo de legitimação no fundo para qualquer governo combate à pobreza como um dos desafios do milénio e é na base portanto dos progressos que se consegue nessa matéria que se vai reconhecer uma legitimidade material a um a um a um governo ou não quanto ao apoio ao PSV momento neste momento eu penso que o que deve estar no centro da atenção é o contacto com os cidadãos portanto nesse momento agora é a hora do cidadão a hora dos partidos é essencialmente na hora das legislativas e das autárquicas as presidenciais são eleições da cidadania e aí há gente que diz que os partidos não deviam estar demasiado envolvidos porque podem contribuir para desvirtuar a natureza dessas eleições e a verdade é que quando se fez a revisão da constituição uma das razões para se estabelecer um tempo que iria intermediar entre as legislativas e presidenciais foi exatamente a vontade de fazer com que as eleições presidenciais mostrassem toda a sua lógica que é uma lógica não partidária foi portanto uma razão de despartidarização e de se evitar o contágio que poderia haver com eleições presidenciais perto das eleições legislativas por isso eu penso que todo aquele que pensa na cidadania todo aquele que valoriza o estatuto do cidadão deve apostar na despartidarização das eleições presidenciais porque cá ver eu estou muito convencido disto cá ver ter muito mais a ganhar com a realização de eleições presidenciais que sejam de facto eleições presidenciais e não eleições para resolver problemas partidários do que se for nessa onda de as pessoas de um partido estarem permanentemente a digladiarem-se esquecendo que há candidaturas diferentes eu acho que é um momento histórico este que nós estamos a viver que é um momento em que de facto nós podemos mostrar que o povo cavordiano chegou a um nível de maturidade superior e que sabe distinguir eleições legislativas de eleições presidenciais e sabe distinguir o que é que os partidos devem fazer e quais são os limites à atuação dos partidos os partidos políticos eu sempre defendi os partidos políticos já escrevi bastante sobre a natureza e as funções dos partidos políticos conheces bem mas sempre se forem ler com cuidado os meus trabalhos vão ler que sempre uma grande preocupação que nós tivemos é que os partidos políticos que têm o monopólio de apresentação de candidaturas em Cabo Verde para as legislativas fossem instituições democráticas e instituições que respeitem os direitos dos seus militantes as liberdades dos seus militantes porque a pior coisa que pode haver é se houver uma organização que não respeita as liberdades e os direitos dos seus membros aí o que se pode fazer é capturar a soberania popular e nós em Cabo Verde não podemos deixar que se capture a soberania popular isto é aquele princípio que diz que quem manda é o povo que é o destinatário também da ação dos órgãos do poder acho que o debate aqui foi muito interessante mesmo com todas as farpas que houve foi muito interessante porque nos permite interpelar interpelam-nos a nossa responsabilidade e esta responsabilidade é única de cada um de nós não abdiquemos da nossa responsabilidade pessoal pessoal e nós temos que contar as pessoas têm que contar as pessoas eu já disse as pessoas não são parafusos que a gente pode colocar como a gente quiser é por isso que em 5 minutos pode fazer a discussão obrigado alguém perguntou-me se eu se não ganhar as eleições se vou fazer um outro fundar um outro partido não eu não sou eu não sou um homem para certo tipo de coisas não tenho isto como nenhum objetivo da minha vida eu felizmente tenho sido uma pessoa com alguma disciplina e constância na vida eu estou casado com uma mulher há muitos anos é a minha única mulher tenho 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 pago as minhas cotas num único partido desde o tempo do partido único mas agora em democracia e tenho também um e fui sempre eu sempre fui do PIGC PICV e sempre fui também do mesmo clube de futebol até agora e que já sabem qual é não é? não vou fazer a propaganda bom o Carlos Portado disse portanto fez algumas considerações em relação à escolha do PICV não é para dizer o seguinte houve o princípio de se ir ao conselho nacional foi um princípio que se adotou por respeito e deferência para com o PICV porque os candidatos não tinham que ir lá fazer não tinham que ir lá fazer foram não tinham que ir lá fazer porque cabia ao PICV definir quem é que queria apoiar e isto é um ato interno do PICV que já estava regulado nos estatutos essa história de andar por aqui a dizer que se fez um regulamento e que ninguém cumpriu isso é um pouco a tirar areia para os olhos das pessoas porque é verdade que houve um regulamento mas que é uma coisa praticamente inócua do ponto de vista substantivo porque o que está nos estatutos dona Antónia o que está nos estatutos é que cabe ao PICV definir quem é que apoia isso é matéria do PICV as pessoas não minha senhora as regras do jogo isso aqui as pessoas estão a enganar outras pessoas as regras do jogo estavam definidas no estatuto do PICV e é normal o PICV que decide eu não fui lá pedir autorização ao PICV não fui lá pedir autorização ao PICV para me candidatar por uma simples razão eu sou cidadão cabo-verdeano tenho todos os meus direitos de me candidatar gosto do meu país e havia milhares de cidadãos que apoiaram que apoiaram a minha candidatura em duzentos eu não interrompi minha senhora duzentas duzentas pessoas em fevereiro de 2009 estiveram comigo num sítio em São Martim expressaram o seu apoio mais de quinhentas pessoas estiveram comigo no auditório nacional nos Estados Unidos milhares de pessoas sempre estiveram comigo nas imigrações tenho tido também muitos apoios eu penso que nós devemos ter um pouco de respeito uns pelos outros para reconhecer que nós temos o direito de apoiarmos quem quisermos mas que os cidadãos cabo-verdeanos não dependem dos partidos políticos para se candidatarem e eu em nenhum momento eu disse às pessoas que não me candiditaria se o PICV não me indicasse como como seu apoio isso eu não fiz os outros fizeram isso e toda a gente sabe mas no entanto pessoas têm conveniência em apresentar essa historieta que é para tentar manchar a minha imagem pessoal para tentar dizer que eu não tenho ética inclusive foram ao ponto de mandar publicar em jornais coisas incríveis do tipo que eu estava ilegal no parlamento e outras coisas do género eu acho que é que é uma barbaridade infelizmente que não dignifica essas pessoas quanto tempo é que eu tenho por favor? mais cinco já tem já completou os 20 minutos tem mais cinco minutos porquê? vou explicar para depois a regra é que a cada sete intervenções o doutor o doutor diz lima tenha dez minutos para arubatê portanto houve cerca de uma vintena intervenções portanto terá os 20 minutos juntando os dois blocos e terá os cinco minutos que são para concluir agora já completou os 20 minutos agora terá mais cinco minutos mas se puder falar três minutos